O BR Albro, o período mais quente do ano, ainda está só no começo, mas já é possível sentir os efeitos das altas temperaturas que podem trazer danos não só ao organismo, mas também à pele. E para sabermos como proteger a nossa pele desses efeitos, nós estamos recebendo a médica dermatologista Daniele Sampaio. Bom dia, doutora Daniele, seja bem-vinda ao Dia Assembleia. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Olha, doutora Daniele, a gente sabe que a gente está nesse período, né? Teresina geralmente é quente o ano todo, mas aí quando chega esse finalzinho do ano, esquenta ainda mais. E aí, quais são esses cuidados que a gente deve ter realmente para proteger a nossa pele desses danos das altas temperaturas? Exatamente. Então, assim, nós vivemos em um local que é quente o ano inteiro. Só que esse período, principalmente do BR Albro, que compreende setembro, outubro, novembro, ele realmente tem uma intensidade maior de radiação ultravioleta, o calor é mais intenso. Então, assim, quais são os principais cuidados? O protetor solar, que ele deve ser nossa rotina sempre, no frio, no calor, todos os dias, mas nessa época do ano ele é imprescindível. Eu costumo orientar os pacientes que até dentro de casa esse protetor é muito importante. E assim, beber bastante medo também ajuda, não só para o funcionamento de todo o organismo, mas para a pele também é muito importante, porque o calor, de forma excessiva, ele deixa a pele muito ressecada. Então, uso de hidratantes, uma hidratação mesmo com bastante água, né, aumentar essa ingestão hídrica. E além disso, o uso de roupas leves, eu também costumo indicar para dar um maior conforto aí nesses dias mais quentes, né? Doutora Daniela, a senhora falou da questão do uso do protetor solar e recentemente viralizou até na internet, acho que a maioria das pessoas viram, né, que uma idosa, ela costumava usar protetor solar por mais de 40 anos apenas no rosto, mas esqueceu outras partes do corpo, como o colo e o pescoço. E acabou que o efeito que deu, o contraste entre a pele do rosto e do pescoço e do colo, ficou totalmente diferente, né, surgiu várias mãos. Então, às vezes, as pessoas, quando falam do uso do protetor solar, protegem apenas o rosto e esquecem nas outras partes. Exatamente. Preocupante, né? Exatamente. Então, essa foto, ela ficou bem famosa, né, ela viralizou depois que ela foi publicada em um artigo no Jornal Europeu de Dermatologia. Então, ela mostrava justamente isso, uma idosa que costumava passar, passou mais de 40 anos, segundo o artigo, passando protetor solar apenas no rosto, né? Então, assim, essa foto, ela viralizou porque alguns especialistas falaram que não seria possível esse tipo de proteção somente com protetor solar, que com certeza havia ali algum tipo de procedimento, mas enfim, o que é que fica de lição através desse artigo? A gente não, esse não foi o foco do artigo, então a gente não tem como afirmar se foram ou não feitos alguns procedimentos, né? O que a gente pode tirar de lição é realmente que o protetor solar, ele protege não só das alterações visíveis, então, das queimaduras solares, mas a longo prazo ele protege da degeneração de colágio. Então, a gente percebia na foto, quando a gente dava o zoom, uma alteração importante, né, do aspecto da pele. A do rosto, um aspecto mais liso, um pescoço bem mais enrugado, cheio de linhas, mostrando pra gente essa degeneração de colágeno mais excessiva. E o principal, que eu acho que é uma das principais funções do protetor solar, que é a proteção a longo prazo em relação ao câncer de pele. Quando a gente consegue dar o zoom, né, a gente que tem mais vivência com esse tipo de lesão, a gente percebe vários tipos de lesão ali que provavelmente são lesões pré-malignas, que a gente não tem como afirmar, mas em um exame dermatológico, em uma consulta, com certeza, a gente conseguiria identificar. Então, mais uma vez, a lição, a importância de passar o protetor solar não só no rosto, mas pescoço, orelhas, braços, em todas as áreas que estão realmente expostas. Olha, pra finalizar a nossa entrevista, dicas finais, importantes, pra todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, pra se cuidar, cuidar da pele durante esse período do BR-O-BRO e durante todo o ano, né? Exatamente. Então, ficam aí as dicas, né, as de hidratação, protetor solar sempre. E é essa mensagem que a gente realmente gostaria de deixar. E outra que eu também gostaria de falar é sobre o uso de ácidos, que o ideal é que seja realmente com orientação, porque a pele, esse período mais quente, ele deixa a pele mais sensível, então podem ter algumas reações aí também. Ok, então a gente agradece a participação da doutora Daniela Sampaio, dermatologista aqui no Bom Dia Assembleia. Muito obrigada pelas internações. Que agradeço pelo convite. Obrigada.